O que que é isso aí? Deram fermento pro pombo? Ó o recalque vindo, ó o recalque vindo, ó. Desviei. O Ferdinand andou em falar em voar. Como é que você voa pesado desse jeito? Ah, quer saber como eu voo? Vou te mostrar. Ai! Ai! Que isso? Que isso, gente? Gente, um bong 737 caiu em cima de mim.